O Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, decide hoje sobre a taxa de juros do país. Vamos receber agora o economista-chefe da Kinetro Capital, o Sávio Barbosa. Sávio, a gente vai abordar esse tema justamente imaginando qual que é o reflexo para a economia global e evidentemente para a brasileira essas decisões que vão acontecer lá nos Estados Unidos. Muito bom dia a você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Hoje nós teremos a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o FED, que a gente chama no mercado. A grande expectativa, de forma geral, é que depois dele implementar um ciclo de alta de juros bem intenso, desde março do ano passado, que ele começou o ciclo de alta e depois de subir 10 vezes consecutivas, é que nessa reunião, finalmente ele possa pausar e não subir juros. Então, a expectativa é que hoje a taxa de juros fique estável. E aí a gente vai ficar bem de olho em todas as sinalizações do presidente do Banco Central americano, fazendo o Powell, basicamente para tentar entender quais serão os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos. Ainda que ele não aumente juros agora, nessa reunião de junho, existe uma grande expectativa, que ele possa voltar a subir na reunião de julho. Isso acontece porque, ao longo dos últimos meses, as projeções de crescimento e de inflação foram surpreendidas para cima. Então, a gente vê um cenário nos Estados Unidos em que tanto a atividade econômica quanto os dados de inflação mostram mais resiliência. E isso pode levar os membros que compõem o comitê que decide a política monetária, a taxa de juros nos Estados Unidos, a revisarem as suas projeções de taxa de juros terminal, que hoje está próximo de 5,25, para um patamar mais alto, chegando aí num patamar mais próximo de 5,5. Então, a gente fica de olho, para hoje, não é esperado nenhum movimento na taxa de juros, mas a gente vai ficar de olho em todas as sinalizações do presidente do Banco Central americano para a próxima reunião, que vai acontecer no mês que vem. Sávio Barbosa, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Villela. Sávio, bom dia, saudações. Com relação a essa redução da taxa de juros dos Estados Unidos, a sua análise é de que isso terá uma influência direta numa possível redução da taxa de juros no Brasil agora no segundo semestre? Agora, ou você entende que, independente desse movimento norte-americano, nós já teremos uma redução ainda esse ano no Brasil? Lá nos Estados Unidos é a estabilidade, né? Mas, assim, o fato do Banco Central dos Estados Unidos estar chegando à estabilidade de outros bancos centrais desenvolvidos também, isso daí mostra que o processo de ajuste de juros que começou depois que a inflação acelerou, depois do processo de reabertura, ele está chegando nessa fase final nos países desenvolvidos. E aqui no Brasil, como a gente começou antes o aperto de política monetária, né? Nós fomos, o Banco Central do Brasil foi o primeiro a apertar, e foi aquele que apertou, que subiu o juro, né? De forma mais agressiva, frente aos seus parceiros aí do resto do mundo, aos outros bancos centrais. É natural que o Banco Central do Brasil também seja um dos primeiros a começar o processo de flexibilização, de redução da taxa de juros. A gente acredita, sim, que o Banco Central tende a começar a cortar juros ao longo dos próximos meses. A gente acha que o primeiro movimento de queda pode acontecer já na reunião de agosto desse ano. A nossa expectativa é que ele comece de forma mais gradual, com um corte de 25 pontos bases, porque a atividade econômica ainda se mostra forte aqui no Brasil, e a inflação está cedendo, está surpreendendo para baixo. Mas os núcleos de inflação, aquela parte que mostra a tendência da inflação, ainda permanece num patamar relativamente elevado, quando a gente olha a série histórica. Mas, uma vez que o processo de desinflação começou, a gente pode terminar o ano, a nossa projeção é que a inflação termine o ano abaixo de 5%, em 4,8%, que é a nossa projeção para o final desse ano. Uma taxa de juros de 13,75% é muito apertada para esse nível de inflação já abaixo de 5%. Isso dá uma taxa de juros real para a economia próxima de 9%, se nada for feito, o que historicamente é um nível muito apertado para o Brasil. Então, é natural que a gente comece a ver esse processo de flexibilização da taxa de juros aqui no Brasil, esse início do ciclo de queda de juros, que pode começar mais devagar, porque o próprio presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, ele destacou bem em conversas ao longo dos últimos dias que, nesse momento, você precisa ter cautela, que se você tentar fazer as coisas de forma assodada, de forma apressada, o efeito pode ser negativo, ao invés de você conseguir um processo de queda de juros que persiste ao longo do tempo, você pode ter problemas, mas, uma vez que a inflação está cedendo, a gente está colhendo os benefícios da desinflação global com esse processo de reabertura da China, que está ajudando a nossa inflação de industriais a cair, nós também estamos colhendo os benefícios dessa safra gigantesca que o Brasil, felizmente, está colhendo nesse início do ano. Uma vez que esse processo de desinflação está acontecendo, o Banco Central, pelo menos na nossa visão, tem sim espaço para iniciar o processo de corte de juros. Conversamos com o Sávio Barbosa, economista, aqui, fazendo toda essa análise, a expectativa da decisão do FED lá nos Estados Unidos. Sávio, muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia.